Como é? Mas que você vai tomar isso que tem uma pica pequena? Ô viado, você vai falar que minha pica é pequena, viado? Ó, você tá falando a verdade, isso aí não adianta que nem você não, viado, isso aí é pra ficar duro só. Viado, minha pica não é aquelas coisas gigantes, mas ela tem um porte bom, viado, você é louco. É 15 centímetros grosso. Viado, posso falar a verdade? Grosso. Posso falar a verdade? Pode falar a verdade. Eu vou ter... Não vamos conseguir pegar ninguém. Pronto, essa é a verdade. Nossa, vamos... O cabrito é realista, né? Eu vou ter... Não vamos conseguir pegar ninguém. Pronto, essa é a verdade. Caralho, tadinho do cabrito, ele já sabe porra, ele já sabia, não vou nem tentar, viado. Tem gente mais bonita que eu aqui, tem gente que sabe conversar mais que eu, tem gente mais rica do que eu. Então... Ih, fudeu. Não, eu acho que é meu. É? Não é meu. Eu acho que é o... É? 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 Cara, cara, que editou esse vídeo aqui, ele é maçô, hein, viado? Raja mandou três reais. É? Yuri, eu ainda te amo, só quis dar pra outro, agora volta comigo, por favor. Para, cara, de mandar essas coisas, cara. Alô? Peraí! Ó, pega essa peça aí, viu? Ó, pega essa peça aí! A gente trabalha com o quê? Desculpa aí. Pô, eu sou investidor. Eu trabalho com investimento de renda fixa. Renda fixa paga sim? Paga, p... Que renda fixa? Derrota do Vasco. Tá bom, é até... Que menina, um perigosa, eu quero me ter daquela luta, ela acertando na pirola. A minha vida, um perenosa, eu quis que é acertada da luta. Aqui é um nove zero. Nem vou clicar. Já tô fudido, vou tomar processo e ainda acabou com a minha vida. Fala, galerinha. Passar aqui só pra agradecer você que se inscreveu no canal, que deixou o like, que venha acompanhando o nosso canal e muito obrigado. E agora eu tô pensando aqui pra pedir o seu like de novo e a sua inscrição. Se você não foi inscrito ainda, bora pro vídeo. Vamos bater 7.500 inscritos essa semana. Ajuda nós aí. Caralho, que porra de show é esse, mano? Gente, silêncio. Tô aprendendo. Não consigo sair daqui. Estou estudando. Ai meu Deus do céu. Você vê ele que era bom, gato. Ai meu Deus do céu. Fuuu... Sol! Aaaaaaah! Lá vem nada. Fuz, olha. 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 Esse vírus o cara amassou, gato. Esse vírus o cara amassou, gato. Vamos ver esse vídeo aqui, gato. Que o Yuri e a rádio terminaram, isso aí todo mundo já sabe. Que ele ainda é apaixonado, gato. Sudoeste paguei pequeno, fogão e o venda ao ganhar. Bastante dinheiro live em relação a isso, se liga só. Nossa, mano, eu tava bonito aqui, não tava não, chat? Com o cabelinho platinado, viado. Caralho, eu tava bonito, viado. Mano, eu tenho que platinar o cabelo sempre, viado. É meu charme, viado. Mano, é meu charme cabelo platinado, viado. Fala a bossa aí, moleque, ó. É da puta. Os dois juntos eram muito fofinhos. Só que infelizmente não durou muito tempo. E assim como todos os ciclos, o deles encerrou. É inegável o quanto que o Yuri tá mudado após esse término. Até hoje eu não conquistei nada. Pronto. Agora eu comecei a vir viciado em apostas que eu terminei. Eu não vou ver o resto. Ah, então agora eu comecei a apostar porque eu terminei. Rapaz, o tanto que eu não escutava porque eu apostava, tropa. Ai, meu Deus do céu. O Celton DJ é terrorista, mulher. Filha, bunda. Prefere eu ou a Luísa Sonza? Vai tocar pra Lara Silva balançar. Caralho, aquele vidro lá é chave, viado. Eu vou colocar na minha casa quando eu for fazer também. Mano, a minha mãe brisa nessas plantinhas aqui em chat. Minha mãe tem várias em casa, viado. Plantar desse... Ainda mais de vasa, minha mãe gosta pra caralho. Colocou três aqui no jardim de casa. Nossa, mano, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. Na hora que virou a cara assim de surpresa, eu achei que era a mulher do Coringa. Eu ia fechar na hora, velho. Falei, meu Deus do céu, velho. Caralho, que susto, velho. Meu Deus do céu. Nunca amanhã jogar Minecraft junto. Cadê, velho? Manda tuzinha de tropa. Imagina ele tomar o enquadro desse anoito. O cara... Mano do céu. Ô, senhor, eu sou streamer, senhor. Pesquisa no TikTok. É Yuri com dois U. Ô, senhor, eu faço live, senhor. Mano, e ele vendo meus palhaços no corpo, cheio de palhaços, um sorrindo, tô dando risada, cheio de cassino, cheio de samurai com a faca na mão. Não, senhor, pelo amor de Deus, senhor. Amém. Se eu for, me assiste. Vai lá. Já tô... E meu filho vai assistir vagabundo, rapaz? Te amo, Bruno Biancardi. Te amo, Neymar. Neymar. Meu Deus. Olha o passarinho, Bruna. Eu vi, Neymar. Não, 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 não. Caralho, o jacaré voando ali. Eu falei, Neymar. Neymar, tô vindo. Eu errei, mas eu te amo. Jesus, outro passarinho, Bruno, né? Ai, eu vou postar um print. Relaxa, só palminha. Desenco, al конuser. Tchau. Pai. Rope. Pai. 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 E aí